A minha saudação na maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré a todos que nos acompanham e que vão caminhar conosco nesta grande corrente de oração. E agora, todos nós vamos juntos clamar a Deus. Todos nós vamos nos apresentar a Deus e apresentar a Ele os nossos pedidos. Qual é a graça que você almeja alcançar? Qual é o pedido que está no seu coração? Qual é a sua necessidade? Por que é que você precisa disso? Isso que vai acontecer na sua vida é para a honra e glória do nosso Senhor? Isso é importante também que a gente pense antes de pedir, porque há muitas coisas que nós pedimos que às vezes vão servir para a nossa ruína, para o nosso fracasso. É importante alinhar o nosso pedido, a nossa vontade com a vontade de Deus, para que assim nós possamos dizer Faça-se a Tua vontade na minha vida, Senhor. E assim vamos nos aproximar diante de Deus, diante do Seu trono, por meio daquele que nos abriu caminho, um novo e vivo caminho, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É com base no mérito, no crédito dEle que nós nos aproximamos de Deus, que nós vamos clamar, nós vamos interceder, nós vamos pedir a Deus que opere milagres na nossa vida. É por meio de Jesus Cristo, porque foi Ele que disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero convidar você agora a unir a sua fé comigo, apresentando os seus pedidos, as suas causas. E eu quero também pedir para você escrever nos comentários quais são os seus pedidos, porque é que você está aí, para quem é que você está pedindo. Apresente aqui nos comentários as suas causas, as suas necessidades. E vamos crer, tenha fé, que Deus está olhando para cada um desses pedidos e Ele haverá de nos atender, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia se renova conosco nesse momento. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de infinita misericórdia, nós apresentamos diante de Ti os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos muitos pedidos de oração. Senhor, sabemos que se dependesse da nossa capacidade, nós não conseguiríamos operar nada disso na nossa vida. Nós já nos esforçamos, nós já corremos atrás, fizemos o que era possível. Mas agora, Senhor, esbarramos nas nossas limitações e precisamos da Tua intervenção, porque só o Senhor é que pode abrir portas que ninguém fecha. Só o Senhor é que pode curar sem remédio. Só o Senhor é que pode restaurar uma relação. Só o Senhor é que tem poder da vida e da morte. Só o Senhor que é soberano e poderoso e agindo ninguém pode impedir. Por isso, meu Deus, eu me achego diante de Ti com confiança de que o meu pedido e o pedido de todos aqueles que estão sendo apresentados aqui, ó Deus, poderão ser atendidos. E eu peço, meu Deus, tem misericórdia de nós. Olha para o sofrimento daqueles que estão passando por crises, dificuldades. Pai querido, há muitas pessoas endividadas, pessoas que contraíram compromissos os quais não conseguem cumprir, não conseguem honrar por conta das crises que sofreram. Meu Deus, em nome de Jesus, opera milagres nessas vidas, ó Deus. Abre portas de emprego, envia recursos, que o Senhor possa dar ganho de causas na justiça, para que estes Teus filhos e filhas possam honrar com os compromissos que assumiram, possam sustentar a sua família com dignidade, integridade e honestidade. Meu Deus, eu quero pedir também pelas muitas pessoas que se sentem cansadas, sobrecarregadas, fatigadas, a pessoas, ó Deus, passando por um período de estafa, de estresse. Pessoas que não conseguem mais se concentrar no trabalho, estão trabalhando de forma pesada, forçada, meu Deus. Pessoas que estão doentes, precisam urgentemente de um renovo, de uma restauração no seu vigor. Pai querido, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e opera a Tua cura. Venha com o Teu bálsamo. Retira, meu Deus, toda essa ansiedade e preocupação que faz com que a vida dessa pessoa se torne ainda mais difícil, ainda mais cansativa, meu Deus. Deus, ajude-a a ter paz, tranquilidade e a certeza de que o Senhor age por aqueles que em Ti esperam. O Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam, Senhor. Ajude essas pessoas a ter tranquilidade e descansar em Ti. Há uma palavra, ó Deus, que diz, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do Teu coração. Meu Deus, que essas pessoas possam deixar essa palavra tomar conta do seu estilo de vida. Que elas saibam que o Senhor é um Deus que opera e que trabalha em favor daqueles que se agradam de Ti, daqueles que têm prazer na Tua lei. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas e traga tranquilidade e paz para cada uma delas. Pai querido, eu quero apresentar também os muitos casamentos que passaram por períodos de desavenças, contendas, discussões que trouxeram dor, feridas na alma, pessoas que foram maltratadas, humilhadas, traídas, pessoas que, Pai querido, precisam urgentemente de uma restauração. Eu oro por essas pessoas e peço, meu Deus, venha com poder e glória operar um milagre e uma restauração nesse relacionamento. Sabemos que a família é um projeto do Senhor e o Senhor se alegra quando a família vai bem, quando todos estão nos Teus caminhos, na Tua presença, quando todos estão unidos, desfrutando de bons momentos, de carinho, de afeto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento todas essas pessoas que sofrem nos seus relacionamentos. Há também aquelas pessoas que sofrem com a solidão, que buscam um relacionamento. Pessoas que já foram feridas, maltratadas, machucadas por outros. E às vezes, ó Deus, tem agora um certo medo de poder entrar num novo relacionamento. E sofrem com a solidão. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance essas pessoas. Vá de encontro a elas. Trata as feridas. Cure essas feridas, meu Deus. Que elas possam se levantar, se reanimar, a buscar novos relacionamentos, para que assim elas possam, Pai querido, sair desta solidão. E que o Senhor possa preparar para essas pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas, Pai querido, que realmente venham para somar e para proporcionar uma vida melhor. Que possam lutar juntos pela sua felicidade e também pela edificação do reino de Deus. Pai querido, eu peço pelos muitos ministérios, homens e mulheres, ó Deus, que estão também passando por um período de desânimo. Pessoas que estão lutando, fazendo de tudo para que o reino se expanda, para que esta igreja ande. Mas, às vezes, passam por tantas situações que chegam a desanimar. Meu Deus, que o Senhor possa animá-los na força do Teu Espírito Santo. Especialmente aqueles que estão precisando urgentemente de recursos, para que eles possam ter, Pai querido, o necessário para continuar batalhando pela fé. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance essas pessoas. Alcance também as muitas pessoas que estão passando por uma crise de enfermidade, estão nos hospitais, nas UTIs, nas suas casas. Pai querido, em leitos de enfermidade, alcance essas pessoas. Que a Tua boa mão, o Teu bálsamo, possa descer sobre elas, e que elas possam ser curadas, saradas, e que assim o nome de Jesus venha a ser exaltado, glorificado e honrado. Há muitos pedidos, ó Deus, os quais eu não falei aqui, mas estão sendo mencionados nos comentários desse vídeo. Por isso eu te peço, humildemente, olha para esses pedidos, ó Deus. Quantas pessoas precisando urgentemente de uma intervenção, precisando que o Senhor venha ao Seu encontro e opere um milagre, uma transformação, e mude a história delas, assim como o Senhor mudou a história de Abraão, de Sara, de Ana, de tantas pessoas, ó Deus, que esbarraram em suas limitações, estavam vivendo vidas angustiadas, mas um dia o Senhor veio com poder e glória, e o Senhor mudou a história dessas pessoas. Assim eu te peço, faça um milagre semelhante na vida desses que pedem aqui, ó Deus. São muitas as pessoas que confiam no poder da oração feita no intermédio de Jesus Cristo. Meu Deus, por isso eu te peço, que tudo o que acontecer aqui sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome Dele, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E agora, todos nós vamos juntos clamar a Deus. Todos nós vamos nos apresentar a Deus e apresentar a Ele os nossos pedidos. Qual é a graça que você almeja alcançar? Qual é o pedido que está no seu coração? Qual é a sua necessidade? Por que é que você precisa disso? Isso que vai acontecer na sua vida é para a honra e glória do nosso Senhor. Isso é importante também que a gente pense antes de pedir. Porque há muitas coisas que nós pedimos que às vezes vão servir para a nossa ruína, para o nosso fracasso. É importante alinhar o nosso pedido, a nossa vontade, com a vontade de Deus. Para que assim nós possamos dizer faça-se a Tua vontade na minha vida, Senhor. E assim vamos nos aproximar diante de Deus, diante do Seu trono, por meio daquele que nos abriu caminho, um novo e vivo caminho, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É com base no mérito, no crédito Dele que nós nos aproximamos de Deus. Que nós vamos clamar, nós vamos interceder, nós vamos pedir a Deus que opere milagres na nossa vida. É por meio de Jesus Cristo, porque foi Ele que disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então eu quero convidar você agora a unir a sua fé comigo, apresentando os seus pedidos, as suas causas. E eu quero também pedir para você escrever nos comentários quais são os seus pedidos, porque é que você está aí, para quem é que você está pedindo. Apresente aqui nos comentários as suas causas, as suas necessidades. E vamos crer, tenha fé, que Deus está olhando para cada um desses pedidos e Ele haverá de nos atender, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia se renova conosco nesse momento. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de infinita misericórdia, nós apresentamos diante de Ti os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos muitos pedidos de oração. Senhor, sabemos que se dependesse da nossa capacidade, nós não conseguiríamos operar nada disso na nossa vida. nós já nos esforçamos, nós já corremos atrás, fizemos o que era possível, mas agora, Senhor, esbarramos nas nossas limitações e precisamos da Tua intervenção, porque só o Senhor é que pode abrir portas que ninguém fecha, só o Senhor é que pode curar sem remédio, só o Senhor é que pode restaurar uma relação, só o Senhor é que tem poder da vida e da morte, só o Senhor que é soberano e poderoso e agindo ninguém pode impedir. Por isso, meu Deus, eu me achego diante de Ti com confiança de que o meu pedido e o pedido de todos aqueles que estão sendo apresentados aqui, ó Deus, poderão ser atendidos. E eu peço, meu Deus, tem misericórdia de nós, olha para o sofrimento daqueles que estão passando por crises, dificuldades. Pai querido, há muitas pessoas endividadas, pessoas que contraíram compromissos os quais não conseguem cumprir, não conseguem honrar por conta das crises que sofreram. Meu Deus, em nome de Jesus, opera milagres nessas vidas, ó Deus. Abre portas de emprego, envia recursos que o Senhor possa dar ganho de causas na justiça para que estes Teus filhos e filhas possam honrar com os compromissos que assumiram, possam sustentar a sua família com dignidade, integridade e honestidade. Meu Deus, eu quero pedir também pelas muitas pessoas que se sentem cansadas, sobrecarregadas, fatigadas, a pessoas, ó Deus, passando por um período de estafa, de estresse. Pessoas que não conseguem mais se concentrar no trabalho, estão trabalhando de forma pesada, forçada, meu Deus. Pessoas que estão doentes precisam urgentemente de um renovo, de uma restauração no seu vigor. Pai querido, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e opera a Tua cura. Venha com o Teu bálsamo. Retira, meu Deus, toda essa ansiedade e preocupação que faz com que a vida dessa pessoa se torne ainda mais difícil, ainda mais cansativa, meu Deus. Ajude-a. a ter paz, tranquilidade e a certeza de que o Senhor age por aqueles que em Ti esperam. O Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam, Senhor. Ajude essas pessoas a ter tranquilidade e descansar em Ti. Há uma palavra, ó Deus, que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do Teu coração. Meu Deus, que essas pessoas possam deixar essa palavra a tomar conta do Seu estilo de vida, que elas saibam que o Senhor é um Deus que opera e que trabalha em favor daqueles que se agradam de Ti, daqueles que têm prazer na Tua lei. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas e traga tranquilidade e paz para cada uma delas. Pai querido, eu quero apresentar também os muitos casamentos que passaram por períodos de desavenças, contendas, discussões que trouxeram dor, feridas na alma, pessoas que foram maltratadas, humilhadas, traídas, pessoas que, Pai querido, precisam urgentemente de uma restauração. Eu oro por essas pessoas e peço, meu Deus, venha com poder e glória operar o milagre e uma restauração nesse relacionamento. Sabemos que a família é um projeto do Senhor e o Senhor se alegra quando a família vai bem, quando todos estão nos Teus caminhos, na Tua presença, quando todos estão unidos, desfrutando de bons momentos, de carinho, de afeto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento todas essas pessoas que sofrem nos seus relacionamentos. Há também aquelas pessoas que sofrem com a solidão, que buscam um relacionamento. Pessoas que já foram feridas, maltratadas, machucadas por outros e às vezes, ó Deus, têm agora um certo medo de poder entrar num novo relacionamento e sofrem com a solidão. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance essas pessoas, vá de encontro a elas, trata as feridas, cure essas feridas, meu Deus, que elas possam se levantar, se reanimar a buscar novos relacionamentos para que assim elas possam, Pai querido, sair desta solidão e que o Senhor possa preparar para essas pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas, Pai querido, que realmente venham para somar e para proporcionar uma vida melhor, que possam lutar juntos pela sua felicidade e também pela edificação do reino de Deus. Pai querido, eu peço pelos muitos ministérios, homens e mulheres, ó Deus, que estão também passando por um período de desânimo, pessoas que estão lutando, fazendo de tudo para que o reino se expanda, para que esta igreja ande, mas às vezes, passam por tantas situações que chegam a desanimar. meu Deus, que o Senhor possa animá-los na força do Teu Espírito Santo, especialmente aqueles que estão precisando urgentemente de recursos para que eles possam ter, Pai querido, o necessário para continuar batalhando pela fé. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance essas pessoas. Alcance também as muitas pessoas que estão passando por uma crise de enfermidade, estão nos hospitais, nas UTIs, nas Suas casas. Pai querido, em leitos de enfermidade, alcance essas pessoas, que a Tua boa mão, o Teu bálsamo, possa descer sobre elas e que elas possam ser curadas, saradas e que assim o nome de Jesus venha a ser exaltado, glorificado e honrado. Há muitos pedidos, ó Deus, os quais eu não falei aqui, mas estão sendo mencionados nos comentários desse vídeo. Por isso, eu te peço humildemente, olha para esses pedidos, ó Deus. quantas pessoas precisando urgentemente de uma intervenção, precisando que o Senhor venha ao Seu encontro e opere um milagre, uma transformação e mude a história delas, assim como o Senhor mudou a história de Abraão, de Sara, de Ana, de tantas pessoas, ó Deus, que esbarraram em suas limitações, estavam vivendo vidas angustiadas, mas um dia o Senhor veio com poder e glória e o Senhor mudou a história dessas pessoas. assim eu te peço, faça um milagre semelhante na vida desses que pedem aqui, ó Deus. São muitas as pessoas que confiam no poder da oração feita no intermédio de Jesus Cristo. Meu Deus, por isso eu te peço, que tudo o que acontecer aqui sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Se você gostou da nossa oração, dê o seu like, aperte o joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa oração e deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a sugestão de um vídeo que também pode abençoar a sua vida. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida. Amém.